Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês meus 5, ou melhor, 6 corretivos favoritos nacionais. Então se você gosta do tipo de vídeo, ranqueando os melhores produtos, já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque me ajuda muito. E não deixe de me seguir no Instagram, porque eu tô sempre postando fotos, vídeos, reels por lá, muita diquinha de produto. Então bora pro vídeo. E pra começar, o meu corretivo favorito da vida. Eu vou mostrar, sim, os meus corretivos favoritos do momento, de marcas também, que eu comprei recentemente. Mas esse corretivo é o meu favorito da vida, que eu já uso realmente há muitos, muitos anos. E na verdade, esse corretivo é o corretivo Natura Aquarela, que ele hoje é da Una, da linha Una. Acho que a linha Aquarela não existe mais, eu acho que, se não me engano, é isso que aconteceu. E esse corretivo agora, ele faz parte da linha Una e tá com uma outra embalagem. Esse foi o último que eu comprei recentemente, antes dele mudar. Então eu gosto demais desse corretivo. Ele é um corretivo de alta cobertura. E acho que é isso, assim, basicamente. Ele é um corretivo líquido de alta cobertura e realmente tem uma cobertura muito boa. A cor que eu uso é claro 20. Ó, vou passar aqui na minha mão pra vocês verem a cobertura e textura. Ele é um corretivo bem cremosinho, bem hidratante, assim, não é um corretivo mate com acabamento seco. Ele é um corretivo mais hidratante, mas que tem uma cobertura muito boa. Eu acho que é por isso que eu amo tanto ele, que ele não é um corretivo seco, que resseca, que acumula nas linhas. Ele não faz isso. É muito fácil de espalhar. Ó, deixa eu pegar uma esponjinha. Cadê minha esponjinha pequenininha? Pra mostrar, ó. Ele é super fácil, ele não seca rápido. Ele tem uma textura mais hidratante, ó. Super fácil de espalhar. Ó como ele é bem do tom. Lógico que aqui não é lugar de testar corretivo, mas aqui já mostra que ele bem no tom. Facinho de esfumar, ó. E tem uma cobertura boa. Eu amo, amo, amo. Às vezes eu faço minha pele, assim, no dia a dia, bem básica, bem simples, bem... Só pra dar uma corrigida, quando eu não quero, assim, ficar de cara limpa. Eu passo só esse corretivo. Eu passo nos pontos principais que eu quero corrigir. Pesta, queixo, aqui abaixo dos olhos. E espalho pelo tor do rosto. Fica super natural e muito bonito. Amo. Esse é o meu preferido, é o primeiro da lista de favoritos. E outra marca de corretivo que eu, na verdade, conheci esse ano. Que eu... Aliás, eu conheci a marca ano passado, mas conheci os corretivos esse ano. Que eu comprei alguns produtos dessa marca, que é o da Vizela. Eu amo esse corretivo. Amo o aplicador. A embalagem dele também é muito bonita. E eu tinha comprado, na primeira vez, a cor 2. Que, normalmente, são cores, assim, quando eu vou comprar, sem saber, na internet, ou igual a Natura. Eu sempre vou no tom 2, o segundo mais claro. Que o da Natura, por exemplo, é o 20 e tudo. Mas, eu achei que ficou muito claro o 2. E depois eu comprei o 3. Vou mostrar pra vocês o tom dele. Olha o aplicador desse corretivo. Eu gosto demais desse aplicador. É um aplicador bem, bem grandão. Que ele encaixa bem. E eu também gosto muito de fazer, às vezes, a pele só com ela. Inclusive, com ele. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, ensinando você a fazer uma maquiagem só usando corretivo. Maquiagem completa, pele, preparação de pele completa, só usando corretivo. Então, eu vou deixar aqui ou na descrição do vídeo, pra vocês assistirem depois, que é muito bom. Então, às vezes, eu gosto de fazer também minha pele toda só com ele. Mas esse aqui, tinha ficado, ó, muito claro pra mim. Então, daria mais certo pra usar pra iluminar. E não pra camuflar, pra cobrir realmente a olheira ou manchinha abaixo dos olhos. Ele ficava muito claro. E aí, comprei o número 3, que deu certinho pro meu tom de pele. Então, se você tem o tom de pele parecido com o meu, bem branquela, assim, ou nem tanto, né? Porque esse aqui, eu achei que ficaria bom. Ficou muito claro. Use, compre o 3, que o 3 vai ficar certinho, ó. O 3 é um pouquinho mais amarelado. Esse 2 é mais rosadinho, mais branco, assim, mais brançado. O 3 é mais amareladinho. E é o tom certinho da minha pele. E o, já, do BB Cream, a minha cor é 1.5. Então, assim, não dá pra basear no tom do BB Cream pra comprar o corretivo da Vizela. Não sei a base também, a base em bisnaga, que eu nunca usei, mas de corretivo, ó. Pra mim, eu uso o 3 e o 2 pra iluminar. Então, ele é um corretivo vegano, current free, sem parabeno, de alta cobertura. E, realmente, ele tem uma cobertura muito alta, muito boa. E, também, tem um acabamento hidratante, super fácil de esfumar, ó. Desde que eu passei, ele não secou ainda. Então, eu acho ele super fácil. Dá pra aplicar no rosto e depois vir esfumando, sem pressa. Gosto demais. E não craquela, não acumula. Pelo menos, nas minhas linhas, eu não sinto que acumula. Eu acho que ele fica muito bonito na pele, ó. Super, super fácil de esfumar, de aplicar. E fica bem bonito na pele. Fica um acabamento, assim, vicioso, sabe? Fica muito lindo. E ele é mais hidratante. Então, eu gosto dele, porque ele não é mate, seco, que resseca a pele. Próximo corretivo, que eu amo muito, que eu uso, assim, não uso tanto pro dia a dia. Mas, gosto de fazer quando eu quero uma maquiagem mais elaborada. Ou, então, às vezes, como base. E também, pra dar uma cobertura maior, pra fazer a pele inteira com ele. Eu gosto muito desses corretivos de camuflagem, da Nath Capelo. Mas, é um corretivo mais pesado. E que exige mais habilidade e experiência pra usar. Mas, eu acho assim, se você, só nesse caso, se você tiver olheiras profundas e melasmas, manchas mais escuras. Eu acho que esse tipo de corretivo é bem interessante, porque ele realmente cobre muito. Pouco produto que você usar. E ele, por ser uma camuflagem, mesmo sendo uma camuflagem, não é um produto super seco. Ele chama La Mousse. Por isso, que ele tem essa textura também mais cremosa. Ele não é um corretivo que é super seco. Porque, normalmente, camuflagem, são corretivos muito pesados e muito secos. Eu vou pegar com um pincel de corretivo, pra vocês verem a textura dele, como ele é cremoso. O meu é na cor Vanilla e na cor Peach. Esses dois cores dão pra mim. Esse tem o fundo mais amarelado. E esse aqui, Peach, tem o fundo mais rosado. Mas, os dois dão pra minha pele. O Peach fica mais perfeito, assim, se encaixa, se camufla melhor. Esse fica mais amareladinho, mas eu gosto muito dos dois. Vou pegar pra vocês verem. Esse aqui tá bem usado, que eu uso mais. Mas, como ele é cremoso. Ele não é duro. Ó, e a cobertura, ó. Ele é super fácil de espalhar. Ele é bem cremoso. Mas, a cobertura, ó. Muito, muito alta. É bem pesada mesmo. Mas, assim, eu gosto muito de usar como base também. Adoro usar esse produto como base. Gosto demais. Ele é super fácil de espalhar. E você pode usar um diluidor de maquiagem. Ou, então, aqueles olhos também, que ajudam a diluir. A Ruby Rose tem um olhinho que é mais baratinho. Porque diluidor, normalmente, custa 60 reais. É mais caro. Mas, a Ruby Rose tem um olhinho que ele ajuda a dissolver maquiagem. Então, ele pode deixar ele mais emoliente ainda. E também deixar a cobertura um pouco mais leve. Se você quiser aplicar no rosto inteiro. Mas, pouco produto. Tipo, essa quantidade que eu passei aqui, eu acho que vale pra passar no meu rosto inteiro. E deixar a pele bem bonita. Então, eu amo esse tipo de corretivo também. Mas, da Nath Capelo. Eu acho que outras marcas são muito secos. E não dá pra usar na maquiagem de dia a dia. É mais profissional mesmo, pra quem é maquiador. Mas, se você quer um corretivo pro dia a dia, que cobre real. E que dá pra diluir. Usar pouco produto. E fazer uma pele linda. Viçosa. Não fica pesada demais. Não fica, assim, ressecada mesmo. Super mate. Ele tem um acabamento bonito. Viçoso. Esse produto é incrível. Então, fica a dica. Corretivos de camuflagem. Chama La Mousse e da Nath Capelo. Cor Vanilla e Cor Peach. Mas, ela tem uma variedade enorme de cores. Pra todos os tons de pele. Atende bem todo mundo. Então, eu gosto muito disso também. Eu acho, se eu não me engano. Ela deve ter o quê? Ai, gente. Quase 20 cores. É bastante cor. Dá pra achar seu tom. Sendo que eu já... Com duas cores, eu consigo usar na minha pele. Então, com certeza, você vai conseguir encontrar o seu tom nesse produto. Olha a cobertura. E o acabamento, tá vendo? Não é mate e opaco. Eu amo demais esse produto. Outro corretivo que eu também amei muito. Que eu comprei ano passado. E eu tô usando demais. É o corretivo da Boca Rosa. Eu amo esse corretivo. Também acho ele super fácil de espalhar. Tem uma alta cobertura. Cobertura boa. Eu uso na cor 2, Peônia. E pra iluminar o mais clarinho, eu uso na cor Jasmine. E o que eu mais gosto desse corretivo, é que ele tem um tom neutro. O subtom dele é neutro. Então, ele não puxa nem pro amarelado e nem pro rosado. Que eu gosto demais. E que se adapta muito melhor em qualquer tom de pele, assim. Produtos que tem subtom neutro. Que não fica nem muito estourado pro amarelo. Nem esbrançado demais pro rosa. Esse aqui, ó. É o Jasmine, que é o mais clarinho. E esse aqui é o Peônia, número 2. Eles não correspondem às cores da base, assim, de nome. Mas de tom, eu acho que dá super certo. Eu uso a base número 2, Ana. E de corretivo, eu uso o Peônia, número 2. Só que ele tem nomes diferentes, mas a numeração bate bem com a numeração da base. Então, esse aqui, ó. É o Peônia. E o primeiro aqui é o mais clarinho, o Jasmine. E pra espalhar também, ó. Super fácil. É um corretivo que tem alta cobertura. Tem um acabamento que fica mate. Mas é fácil de espalhar. Também acho até que ele é mais hidratante do que mate. Porque, ó. Ele é super macio. Super gostoso de espalhar. Super fácil, ó. E não marca. Fica um acabamento bonito. Eu não acho que ele resseca também abaixo dos olhos. Eu acho que isso é o mais importante pra um corretivo. É não acumular e não ressecar essa área que já é mais seca do nosso rosto, né? Então, corretivos que tem um acabamento assim, que secam. Mas que são mais hidratantes. Na hora de espalhar, fica mais fácil. Eu acho que ganham pontos. Então, por isso que eu gosto tanto do corretivo da Natura e desse aqui. E o próximo que eu vou falar também tem esse acabamento. Eu gosto demais. Então, ó. Fica bem bonito na hora que espalha. Amo demais. Cobertura boa. Amo esses corretivos. E um outro corretivo que também é meu favorito das antigas. Corretivo que eu já usei demais. E recentemente eu comprei um outro novo pra usar. Porque eu gosto muito desse corretivo que é o da Tracta. É um corretivo mate, oil free. Ele é um corretivo líquido que tem acabamento mate. Mas, também tem essa versão aqui no corretivo hidratante. Que não tem um acabamento mate. Que eu acho que eu até gosto mais do que esse. Mas, apesar dele ser mate, eu também acho que ele não resseca. E que não craquela. Na minha pele funciona muito bem. Mas, eu também tenho o costume, lembrando, de hidratar muito bem a pele. Ao longo do dia e do dia a dia também. Eu não só hidrato quando eu vou maquiar. E nunca deixo de hidratar. Então, isso faz muita diferença. Então, às vezes você fala que o seu corretivo craquela. Ou então que ele resseca muito abaixo da área dos olhos. Talvez é porque você não hidrata tanto a sua pele. Ou não hidrata antes de fazer maquiagem. Isso faz a diferença. Às vezes não é culpa só do corretivo. É culpa também da sua preparação de pele. Que faltou hidratação. Então, eu gosto demais desse corretivo. A cor que eu uso dele. É o claro. Acho que não tem outra. É o claro. Corretivo é feito mate, claro. Então, a embalagem dele é essa aqui. Ela tinha uma embalagem mais antiga. Mas, hoje, a embalagem mais atual dele é assim. E olha a cobertura que tem esse corretivo. Tem uma cobertura muito, muito boa. Eu gosto demais desse corretivo. E é fácil de espalhar também. Não acho, assim, que por ele ser mate, ele é meio seco, sabe? Super facinho de espalhar. Dá pra esfumar super bem. Acho o tom dele também perfeito pra mim. Eu acho que fica ótimo. Mas eu acho que se eu compraria... Se eu fosse comprar outro desse aqui, eu compraria o hidratante. Não compraria o acabamento mate. Porque eu gosto de corretivo mais hidratante pra essa área. Principalmente se você tem a pele já mais madura. Ou não. Mesmo jovem. Eu acho que não tem erro você usar um corretivo hidratante, tá? A não ser que você tenha a pele muito, 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 muito oleosa. E aí você prefira, realmente, um acabamento mais sequinho. Mas, é sem defeitos. Esse corretivo e o da Natura, assim, são os melhores, na minha opinião. E tem preços também muito bons. Eu acho que o da Natura, eu dei uma aumentada de preço. Tinha um preço muito bom que eu amava comprar ele por conta do preço também. Mas, esse aqui, ó. Eu acho que eu paguei uns 25 reais. Eu acho na Amazon dele e amo demais esse corretivo. E agora, vamos para o último corretivo que eu vou indicar pra vocês. Eu já indiquei cinco marcas aqui que eu gosto muito. Mas, os últimos que eu gosto... Eu vou indicar esse por último, que não é o meu favorito, 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 favorito. Por um motivo. Mas, é um detalhe só. Mas, eu gosto demais que são os corretivos da Ruby Rose. Que também, de custo-benefício, é muito bom. Vale muito a pena. Ele também tem uma cobertura alta. É um corretivo líquido. O meu é na cor Mel 30. Que é o tom da minha pele. Que eu uso pro tom da minha pele. Que é o tom da minha base. Olha que cobertura. Todos esses que eu tô mostrando pra vocês, tem uma super cobertura. Super cobertura. E o aplicador também, eu amo esse modelo. Que é bem parecido com o aplicador de corretivo da Visela. Ó, bem grandão. Super fácil. Também dá pra fazer assim, eu gosto de fazer a pele inteira com ele. Porque o aplicativo é grande. Então, eu consigo pegar bastante a área do meu rosto e fazer a pele toda. E eu uso, às vezes, pra iluminar. Quando eu quero, assim, que eu acho... Tenho vontade de dar uma iluminada. Eu uso na cor Chantilly. Que é o mais claro. Mas, assim, acho que a cor Pudim também daria pra eu iluminar. Esse aqui é até claro demais. Mas, ó. A cobertura dele realmente é bem alta. Então, eu vou pra parte do defeito desse corretivo. A única coisa que eu não gosto desse corretivo é porque ele seca muito rápido. E pra espalhar fica muito difícil. Então, se eu vou deixar até ele dar uma secadinha aqui. Pra mostrar pra vocês como ele dá uma agarradinha na hora de espalhar. Então, esse é o único motivo. Eu já ouvi algumas pessoas falando que esse corretivo dá uma craquelada. Na verdade, dá uma acumulada abaixo das linhas. E em mim, não acumula e nem craquela. Mas, talvez seja porque eu hidrato muito bem essa área. Se você hidrata pouco. Ou então, tem uma pele já mais seca. Talvez você não goste tanto desse corretivo. Minha pele é sempre meio normal. Ela nunca nem tá muito oleosa, nem muito seca. Ela sempre tá meio termo. Então, eu gosto desse corretivo porque eu hidrato. Funciona bem. Mas, talvez, sua pele realmente for seca. Não dá muito certo, ó. Ele já deu uma secada. E eu vou mostrar pra vocês como fica mais difícil de espalhar. Realmente, tem que esfregar a esponjinha. Pra ela poder espalhar, ó. Tá vendo como ele seca? Seca. E aí, ó. Pode ficar manchado se você não for esfumar rápido. Não tiver... E assim, paciência. Porque realmente não fica prático. Então, o cheiro dele é muito bom. Acho que é o melhor cheirinho. Acho que é o único também que tem cheiro. Muito gostoso. Então, uma dica pra usar esse corretivo da Ruby Rose. É você aplicar e já esfumar. Aplicar e já esfumar. E espalhar com o pincel ou com a esponja. Porque se você deixar secar, vai ficar mais difícil. Vai agarrar, vai manchar. Pode tirar a base de baixo. Ou ficar marcadinho, que nem tinha ficado aqui na minha mão. Mas, ó. Acho que o acabamento dele é muito bonito. Ele fala que é mate? Não fala. Ele fala que é um corretivo líquido. Mas, ele seca e fica bem sequinho. Mas, eu acho que o acabamento dele fica muito bonito. Fica com um vício. Não fica aquela coisa também super seca e mate. Gente, então é isso. Esses foram os corretivos. Vou recapitular aqui com vocês. O meu favorito é o da Aquarela. Depois, é o da Tracta. Depois, vem o da Boca Rosa e Vizela. Que eu amo demais. São os últimos, assim, que eu tô usando há menos tempo. Que eu gosto muito. E vem, também, desses de alta cobertura, mega cobertura e camuflagem. Os da Nath Capelo. Com certeza. Sou apaixonada com esses corretivos. Mas, tem que saber usar pra não pesar muito também. Mas, amo demais. É fácil de usar por ele ser mais essa textura mousse. Em último lugar, os da Ruby Rose. Por essa questão mesmo de esfumar e de espalhar. Mas, tirando isso, é um corretivo também muito bom. Que tem um preço super justo. Eu acho que o corretivo mais caro aqui que eu mostrei. É esse da Nath Capelo. Cuso R$69,00. Natura e Tracta fica entre R$35,00. Mas, o da Natura, acho que deu uma aumentada. Boca Rosa também paguei R$35,00. Ou R$25,00. Algo assim. Por aí. Mas, a média de R$30,00. Da Visela, R$29,90. E os da Ruby Rose, acho que você encontra de R$15,90. E em site de lojinhas de R$10,00. Você encontra também por R$10,00. Então, assim. São corretivos ótimos. Que valem muito, muito a pena. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa um like aqui se eu te ajudei. Se você gostou desse vídeo. E se você gosta de tipo de vídeo. Mostrando os melhores de uma marca. Ou os melhores de um tipo de maquiagem. Tipo corretivo, base. E comenta aqui qual é o seu corretivo favorito da vida. O corretivo que você usa e não abre mão. E se você também já usou algum desses e gosta. Me conta aqui que eu quero saber, tá? Não deixe de se inscrever no canal. Porque me ajuda demais. Estamos já chegando em 200 inscritos. Então, me ajude a ter mais. Manda esse vídeo para uma amiga. E para alguém que você conhece. Que precisa saber qual é o melhor corretivo para ela. Tá bom? Não deixe de me seguir lá no Instagram. Que eu sempre estou postando. Resultado das makes que eu faço aqui no YouTube. Reels. Dicas de produto. Então, não deixe de me seguir por lá. Tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.